Sao nós de novo aí nesse mundão de Deus. Vamos acessar essa ponta de peito para nós jantar, comer uma mandioquinha. Samuel, vai lá ajudar ele a soltar aquela pipa. Samuelzinho velho tá invocado ali com a pipa dele. Tá no 12 lá e vamos sapecar mais um pedaço de carne para nós comer e ir embora. Eu tô querendo acessar essa ponta aqui que é top, né? Assim, ó. Pensa numa parte que eu não sou muito fã. Essa aqui, ó. Corta só as tolinhas assim, ó. Chique. E grosso assim, não pode ser muito fino, ó. Vamos apanhar tudo aqui. Vamos cortar essa também que fica mais fácil para virar e mexer ali, ó. É, amor. Ponta de peito. Pensa numa ponta de peito mole. Olha aí. Top no mundo. Sal rei duvidão. Vai por cima já no 12. Cuidado com esse sal aí. Deixa o cheiro aí. É gostoso, mas vai com calma. E agora vamos. O braseiro já tá vivo no 12. Isso vai assar ligeiro igual coceira de macaco. Ó. Pensa numa boia ligeira. Ali é o riozão onde vocês estão vendo esse escuro. Lá do outro lado é a fábrica da Eudorado. E como nós trouxemos os pão, não podia faltar esse cara aqui, ó. Hoje ele vai sair. Top no mundo, não é? Ó. E depois nós vamos fritar um ovo dentro dele aqui. Põe ele assim que daí um trava no outro e dá tudo certo. Põe a embalagem pra cá. E vamos. Põe o bicho aqui no 12. Ó. Isso. Isso é chique. Coisa boa. Isso aqui é um trem de fundamento, que nem diz o povo lá pro sul, ó. Agora esse salzinho aqui por cima. Pensa num trem. Top no mundo. E depois eu vou fritar um ovo dentro desse, dentro desse tutano aí. Pra vocês verem como que ele fica no 12. Depois nós tirar um pouco, nós quebramos o ovo ali dentro. E o trem vai ficar chique. Vou mostrar pra vocês. A nossa jantinha simples aí do Vitalvei. Na beira do riozão, onde você tá vendo esse escuro é o rio. E aí tá a molecada aí tentando fazer essa pipa levantar. Que a bicha tá mais louca do que tudo. E é desse modelo. Pessoal. Ó. O trem já adiantou. E o que que nós faz? Quando ele dá uma adiantada assim, o outro lado ainda não tá bom. Não, o perseguidor já vai me atacar. Essa ponta de peito tem que ser um pouquinho mais passada. Daí nós vamos. É, ajeitar esse tutano aqui. Já tá começando a borbulhar, ó. Já tá. Ó. Já tá ficando cabeceira. E depois nós vamos. Puxa ele assim e coloca aqui a carne, ó. Pra não esfriar também não queima, ó. E daí daqui você volta pra cá de novo, ó. E ó lá, molecada. Não para de brincar, não quer ir embora e eu vou fazer o quê? É só o dia dos pais. Hoje é dia dos pais, domingão. Então, já que a gente é pai, tem que fazer isso aí. Fazer o que eles gostam. Aproveitar enquanto eles têm pai, né. Porque eu já não tenho mais pai. Não tem mais como eu aproveitar. Mas como eu sou pai dele, então quem manda eles, a hora que eles quiserem ir embora, não é vai aí. Aí põe aqui na lateral, ó. Não esfriu, mas não queima também. Fica top no mundo. Vamos dar uma virada que eu gosto dele bem passado mesmo. Não é que põe pra queimar, não. É só a ponta de peito, velho. Já tá no 12. Olha, não tá queimado. Ela é assim, ó. Por dentro aqui, ela tá top, ó. Olha. Tá vendo? O Brasileiro tá no 12 e o Samuel tá de nino ali. Pensa no moleque, olha que cai na cama, Raí. Dormir. E amanhã ele tem aula. Daqui a pouco nós temos que ir embora. Vamos jantar aqui na beira do... Do riozão e vamos partir. Mas nós não podemos partir sem antes comer essa ponta de peito aqui top no mundo. E assim eu já não gosto muito. Tem que ser mais sapecado. Assim fica top, ó. Tá aí o resultado da boia do Vidal hoje, na beira do riozão. Vé, Tietê. Um abraço aí pra todo mundo. Terminamos. O dia dos pais. Na benção, na paz de Deus. Brincando com a molecada. E passando um dia maravilhoso na beira do riozão.